Pode ser que bateu. Bateu o pó e ele travou. Pode ser também. Jason Momoa sendo esquisito. ...touching his daughter and I'm here to say those accusations are complete and total BS. For those who don't know, Jason Momoa has two biological children with his ex-wife, Lisa Bonoy, who are 14 and 15 years old. ...è원�ability happened at an event marking Aquaman in 2018 when his daughter was 10 years old. ... navigation by lifting by millions of people where it appears... I ... ...e... ...I đã entendi que é a filha dele, mas não é esquisito? Tá bom, entendi que é a filha dele. Mas não tá esquisito, sim ou não? Tá bom, ouvintes. Quando vocês falaram a quinta vez eu já tinha entendido. Agora na décima, eu acho que eu já entendi Tá bom, mas fala se não é esquisito Mas foi esquisito, Diego O Diego Bardock, que foi estranho Foi Não, ô tezeiro, meu pai nunca fez carinho No meu pau, não, ô tezeiro, pode ficar tranquilo Graças a Deus Meu pai nunca fez carinho no meu pau, não Fazer carinho no peito da menina É semelhante ao seu pai fazer carinho no seu pau Graças a Deus eu não passei isso não Não compara minha educação com a sua não, ô tezeiro Eu sei que você passou muita coisa difícil na sua vida Mas não compara minha educação com a sua não Ah, ouvintes, eu achei bem esquisito Pô, ouvintes, eu sei que vocês não estão concordando Tudo bem Mas eu achei bem esquisito, ouvintes Ah, não Eu achei bem esquisito, Senna Eu achei bem esquisito, ouvintes Pô, ouvintes, vê de novo Tira as conclusões de vocês Assiste mais uma Cara, eu achei bem esquisito sim, ouvintes Bem esquisito Bem esquisito Bem esquisito Achei bem esquisito Bem estranho Deixa eu ver isso aqui, Salvo Vem aí se a menina é filha dele ou não Olha como incomoda Os sites brasileiros chegaram a informar que as pessoas do Aço estariam em contato com o grupo de fãs Para que auxiliassem a desmentir as fake news O vídeo Tá, vamos ver Mas cadê o trecho em específico? Aqui Ah, foi editado Mais ou menos Mas foi editado Pô, cara Pô, é difícil, ouvintes Pô, é difícil, ouvintes Pô, ouvintes Foca aí Eu quero o foco dos ouvintes Foco Foco, ouvintes Foco Eu quero todos os ouvintes focados no vídeo aqui Focados Presta atenção aqui Mas pera aí, Andrade Calma aí, cara Vamos ver Pera aí Não sei Honestamente, eu não sei Eu honestamente não sei Ele claramente colocou a mão no tóxico, entre a costela e o estômago, não nos seios Se fosse uma criança do sexo masculinos Se fosse uma criança do sexo masculino, você também estaria se questionando? Se fosse no pau, sim Se fosse no pau, sim Caras, é que vocês tem que entender que a teta do homem não é igual a teta de mulher Ele está mexendo na barriga dela Não, eu sei Do Biden, eu sei Ele dando aquelas cafungadas esquisitas dele Isso eu sei Ah, não sei, ouvintes Pô, de verdade, cara Não sei Não sei Tô abrindo o jogo Eu honestamente não sei Quando você canta, na verdade o que sobressai não é a tua voz, é o teu corpo A tua presença física é de uma... é muito forte Em 91 você foi no Rock in Rio 2 cantar Summer Time Summer Time e você entrou no público Quem cria essas coisas sou eu Você nunca viu nenhum artista internacional Nem nos Estados Unidos Você nunca viu nenhum artista internacional Nem nos Estados Unidos Nem na Europa, nem em lugar nenhum Chegar pra cantar, pra cantar pro público Entendeu? Porque o Rock in Rio não é só um gênero musical Ele é atitude E estilo de vida Meu amor, você me deixou Se quiser fumar eu fumo Se quiser beber eu bebo Não me importa mais ninguém Se o meu passado foi lama Hoje quem me difama viveu na lama também Quer dizer, é interessante Eu adoro, eu adoro cantar isso aí Muito bem O Sr. Guia já morreu Tô sabendo de nada disso não, amigão Eu não sei de nada Eu sou igual ao Lula Eu não sei de nada Perguntou pra mim, eu não sei Chincha é apelido de cheirador Mas ali é uma paródia com o nome Xuxa Ah é? Muito Mas você mudou então Mas na internet tem muita mulher peluda, sabia? Tem? Tem muita mulher peluda Nossa, o cumerismo desse cara Eu já achei esse cara engraçado Hoje nem engraçado eu acho Mas então você mudou Porque você também via muito travesti Amém Francisco, tamo junto Vejo muito travesti Vejo mulher peluda Vejo várias coisas assim, entendeu? Vejo o velho fudendo Jovens O-o-o-o-opa O-o-opa O-o-o-opa O-o-opa Opa, opa, opa. 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 Isso foi bem esquisito. Foi bem esquisito. Isso foi bem, bem esquisito. Foi bem estranho. De verdade. Sem forçar barra, sem nada. Isso foi bem estranho. Ele ia falar, cara. Isso foi bem estranho. Isso foi bem estranho. É muito específico falar velho, cri. Isso foi muito estranho, malandro. Nossa. Essa. É o pardinho. Entendi sua lógica. É bem estranho, malandro. Bem esquisito. Bem esquisito. Oportunidade para freela, front-end e back-end.